Daqui menos rádios... Porquê que a puta da rádio mudou? É, porque tiveste no arsenal. Daqui menos rádios cheque no celular. Alta e cravo. Pica ao estado à escuta. Interrogo qual é o Jaguar que nos vai levar de avião ao dia de volta, ou whatever. É recebido. Ok, maltinha. A ordem de salto vai ser o Eagles, o Rufino. Isto vai ser por números. O Eagles é um, o Rufino é o dois. O Miguel é o três. O Henry é o quatro. O Mendes é o cinco. O Nombó é o seis. E eu como o último, que sou o sétimo. Eu vou dizendo um, dois... É o mais fácil. Então pode ser por ordem de grande que eu sou o último. O Fino primeiro... É, de por v, de por v. O Rufino é um, Henry dois, Mendes três, Miguel quatro. Não era o dois. Era o dois. Calma. Não. Vai ser porque pela ordem está no Shakhtak que é mais fácil ir para a Mota do Clare. Ok. O Fino um, Henry dois, Mendes três. O Iger quatro, Iger cinco, Nomba seis e eu no fim. Ok? Ok. Alguma dúvida? O Shakhtak está diferente. Ah, para abrir a quê? Cinquenta? Ah, abrir a cem. Cento e cinquenta. Vou confirmar se está tudo com o paraquedas. Fino com o paraquedas. Está com o paraquedas. Está com o paraquedas. O Iger está com o paraquedas. O Henry está com o paraquedas. O Iger está com o paraquedas. O Iger está com o paraquedas. Também é boa sem o paraquedas. O Nomba está com o paraquedas. Eu estou com o paraquedas. Pois é. Estás com esse caso. Estás. Confia. Evitei de ajudar o maradinho para vir com o Nomba. É o gajo que vem ali ao fundo. É um piloto. Estes paraquedas são seguros, certo? Está, está, está. Estás são o piloto. Estás são o piloto. Estás são do bigode. Estás são do bigode. Já vi um vídeo. Três gajos a soltar de uma ponte. E o terceiro paraquedas não. Só por isto bigode. Estás com o cará de Nomba. Ué, não. É pá, tens um C-130? Não. Até para os Dabby. Hora da OI. Olha por aí. Deixa-me ver uma cena. Vamos carregar a 100 metros a surda da LZ Mergulhadores. Vamos ter de dar ejecto, não é? 100 metros a surda. Não sei se isso dá para fazer ejectos. Não. Não é do povo V? Carrega-nos duas vezes. No V dá sempre. Agora. Altitude. 2 mil. Isso chega aos 2 mil? Tenha crismo, é não? É, nos dentes. Isso chega aos 2 mil, ou não? Toma! Não querias tomar nada. 2 mil, que horas é? Olha, a coisa vai-me fazer um teste. É que eu não tenho isso no vejo. Não tenho isso no trateco. Quantos metros ali para abrir? Então, é nessa técnica que saltas. Quantos metros agitados tem? Supostamente acho que é para ser a 150. 150. 150, 200 metros para abrir. Ok. Pode ser. O Kerasene vai-nos largar a altitude, aproximadamente, 2 mil... Olha, com o R10. Kerasene, estamos todos. Pode ser 120, não é? É. Ah, não. Põe o 120, bom, tu, porque o Picora está, não é 120. Ok. Vou definir binômios. Eu e o Henry somos a verde. Rufino e Miguel a vermelho. Nomba. Eagles e Mendes, a amarelo. Ok. Já a entrada já quando eu já apontou? Sim, por si. Não. Atrasaste menos. Vamos a disparçar a azul. Não, não. Estou aqui, estou aqui. Eu sei. É porque se não é, vai lá para distinguir o verde ou o amarelo. É, mistura-se um bocadinho. Até passem a azul, amarelo. A gente parece um sacos de lixo espanhóis. O que é que tem aí um astrobo a pescar? Há quem é que diga o astrobo? O astrobo é o helicóptero que tem. Obrigado. É as duas seleções. Tens que subir mais. É o que há. É verdade. Isto não é um avião Félix. Ele foi aí. Olha 500 metros já não dá muito mal. Tá, tá. Nem faz muito tempo estarem a fazer tipo hallo com um helicóptero. Um quilometre. Um quilometre. É o que há. É o que há. Claro, claro. É o que há. Um quilometre. Quase um quilometre. É capaz de estar lá. Há 230. Tanto trabalho para equipar. Ainda só vamos um quilometre. Falta mais um. Tá, ainda falta um bocado do mapa. Por isso dá. Só transportamos metade. Um quilometre. Um quilometre. Diz que está a ser muito difícil ganhar aptitudes. Estagna a aptitude onde der. E a gente foi chata. Ah, ainda vamos a quase mil e cinco. Então os vinhos foram-se inseridos como? A gente vai assegurar a traia para eles entrarem. Traia e como? A pé. Esses são os estandos. Se calhar salvar a mil e cinco é a melhor opção. Porque ele já está... Estagna onde está e está bom. Liga o auto-lovo. Liga o auto-lovo. Que é para não precisar de tudo. Ele é dizendo que é altitude perfeita para levar com a... Com a... Com o míssil. Não sejas péssimo. Mas é que é mesmo. É por isso que tens o paraquedas. Mas a gente tem os paraquedas. Sim, a gente tem os paraquedas. E o caravent não tem. O caravent não tem o paraquedas, não é? Eu não. Mas devia ser. Sim, eu do banco. Eu vou correr ou não. Aqui morre são homens. Não há caravent nem paraquedas. Há uns gajos que afundam-me com o navio. E há uns pilotos que... Exatamente. O caravent não é sempre o último a sair. Marta, Marta, Marta. 3 km e meio. Essa sempre está rara. Ok. Abrir o relógio. 2,2 e meio. 1.500 metros. Dentro da água, acho que só dá para falar com o rádio. Não dá para falar com o rádio dentro da água. Não, dentro da água não dá para falar com a rádio. Marquem uma rally point e vou todos para lá. Está marcado. Um quilômetro. Um quilômetro. Vai ser este, mais ou menos. Veja se não se enganaram e tem a mal às costas e não paraquedas. Agora é que é... Não, não, não. O Félix verificou toda a gente. 500 metros, 100 metros... Mas eu estou-vos a mandar para onde? Está daí bem. Vocês vão saltar mesmo? Vermelho, salta. Vermelho, salta. Vermelho, salta. Vermelho, salta. Miguel, gole. Félix, não há. É Henrique, tens que ir diretamente. Marta, tudo para sul. Tudo para sul. Tudo para sul. Aqui ninguém quer. Está para sacos de lixo. Sacos de lixo voadores. Não há água. Estou exatamente em cima do objectivo. Isto é uma maridão. Passa para sul. Apontem para a água, sul. Apontem para a água e sul. O que você me botas no chão? Aqui é uma água. Menos na água Menos na água Menos na água Menos na água Eagles down Félix na água Félix na água Cairam todos dentro da água Menos no Eagles Félix, estás à escuta? Estou à escuta Como é que correu? Estou a ver terra Ou oeste Estamos na água Ok, já estou a ver É recebido Vejam uma zona para nós Irmos ser com vocês É recebido, aguarda Malta, tentem se localizar comigo Eu estou a 200 metros aeste da ERZ Estou a dirigir para a ERZ É lá É lá Chegada do ponto de rendezvous Vou ligar o STROBE por 5 segundos Estou a descopiar Não É copiado É copiado Eu penso que estou muito a este da tua posição Agente aguarda Agente aguarda Félix, repete o ultimamente a chegar Assim que eu chegar ao ponto de rendezvous Vou ligar o STROBE Por 5 segundos Estes Capi também já estou em terra Não é para ir para terra Eu fui o gajo mais perto de terra Onde é que estás localizado? Estou a sul da rede de Ottawa Estou a 50 metros aeste do ponto de rendezvous Consegues localizar a partir do farol? Não Aguardo o mic eu estou debaixo d'água Eu estou perto do farol Tenho o farol Ok, vou ligar o STROBE Sem visual Não tenho visual Também não tenho Não tenho visual Eu estou direitamente a sul da rede de Ottawa Estou a surda de Radio Ottawa Estou a surdaoeste do farol Estou a surdaoeste do farol Tem que desdone um elemento. Meteste o stroba ou meteste o laser no ar? Eu posso, falo o laser. Felix, estou a escuta. Estou a escuta, estou a dar renda e julgo com a minha moto. É, recebido. O laser aponta a porta. Ok, já te vi, já te vi. Cinco segundos. Oito, estás para aí a 200 metros de mim. Nós te esperamos. Cinco, quatro, três, dois, um, vou desligar o laser. Já vi também a direção do laser, vou ir para esta direção. Eu e o Henry, já estamos aqui juntinhos. É, recebido. Estou na tua alaça espera. Morou? Olá. Uma ferreca! É uma tartaruga. Isto tem tartarugas. Estás debaixo da água ou a superfície? Negativo. Estou à superfície. Estou à superfície. Já vos vi. Vamos para debaixo da água. Estou chegando a oeste. Isto é oeste da vossa posição. Quem está a levar a tiro? Não sei. Estou a ouvir tiro. Já não sou. É para mim. Miguel, para dentro da água. Não respondas ao fogo. Mergulha mais para dentro da água e continue a viajar. Não dá menos. ETA para chegar até mim. Está aqui menos. Espera aí um minuto. É, recebido. Henry, vem mais para dentro da água. Eles já estão à alerta. Deixam-se. 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 Félix, em relação à Radio Tower, estavas em Kiberink? Mais ou menos? Aguardo, Mike. Eu estou aberto, o rei Otávar está a 020 de mim. A linha que tu marcares foi perfeita, tá hein? A linha passa mesmo em cima de mim. Onde andas Mendo? Estou a avançar para a tua posição. Temos mais 20 segundos e vamos começar o asalto. Nombra, estás vivo? Estou a vir um barco. É picarro. Vou voltar a apontar o razer para cima, Mendes. Consegues ouvir? Repete. Repete, Mendes. Repete. Repete, Mendes. Apanhei um barco. Apanhei um barco não. Estava a falar com o pessoal do barco. É, recebido. Vou voltar a apontar o razer para cima de um 2 segundos. Vês o razer? Félix, escuta. Estou à escuta. Está negativo. Se fores para este, encontras o Mendes. Apanhei um barco, a Malta está aqui comigo e me dirige para este. Ok. Estou deixando de estar onde estás, Mendes. Estou perto do pessoal do barco. Preparo os Jaguars para depois trazerem o nome e o Hering Os Jaguars já estão informados Até nós marcarmos o meldes e segura É, recebido É sempre para este, correto, Picaros? Diz, Félix Para chegar até ao menos é sempre para este, não é? Estás a ver a nossa embarcação? Aguardo Não souba, não souba Afirmativo Não percebi o último Afirmativo Pronto, o meldes está mesmo ao meu lado Não é, recebido Sim, que for preciso recuperar a stamina, morte em forma Ok Ok Amém. . 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 Estás pronto para ir para a praia? Estou só a recuperar a setamina Sabes que podes ir a nadar à vontade Não nada mais devagar sem setamina Eu sei Ok Malta, vamos avançar Esperas quando chegares lá ao pé da praia Malta, prepara-me Vamos a menos 10 de profundidade Tchau Rufino vai ser o homem que vai em breve subir para verificar a distância Ok Eu guardei um bocadinho que estou a ficar para trás Rufino aproveita, veja o estado É Uns 200 metros É, recebido, vou voltar-me ao Miguel Como é que estás Miguel? Estou a meio de setamina Querem-nos voltar? Outro Tenho olhos no Titanic É, recebido Viste o Titan por lá não? Acho que encontrei aqui um olho de um. É ok Mendes? Se tinhas visto o Submarine Titan por lá. Aplausos 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 Ok, vou dar mais um pouco a passo de espera Rufino, vou ficar à distância Ok Rufino, vamos recuperar a stamina quando faltarem 10 metros 10, 20 metros A chegada à praia, paraquedas no chão e trocar por as mochilas às costas A que me enverte aqui A que me enverte aqui A que me enverte aqui Aí vou fazer mais um compasso de espera Eu vou ouvir tiro É recebido, não foi para nós Eu fui o único azul que sobreviveu ou porquê Deixei-me a tiro Vou tirar para vocês, fica a ver É afirmativo Estou sensivelmente a 10, 20 metros da praia Agora marcha Agora marcha A que me enverte aqui É afirmativo Estou sensivelmente a 10, 20 metros da praia Acabate Estou sensivelmente a 11, 20 metros da praia O último compasso de espera e o refino verifica se a costa está limpo. Basta subir. Está limpo. Se tiver subido vamos avançar. Contato. Calma, calma, calma. Aparte a paraquedas e vibrida no chão. Um xíria para frente e vista o colete. Pronto, aqui em Médio Espão Pronto, arranjei uma zona para nós chegarmos Aqui onde eu estou, nas mãos da gasolina, relativamente seguro, aproxima-te para o Oeste É recebido Olha o contacto, oi, vamos em caminho Ate o Médio Espão AD muitos no chão Tindo Terceiro JC O pico miатов está marcado no mapa na minha posição É recebido, já vi É caminho Quer expir mais um bocadinho? Olha, não vou cobrar o mesmo levo lá Vou cobrar esse corte Picardo, acho que eu estou A caminho Esta posição é boa para fazer o RZ Ok, vamos subir, vamos subir Para dar mais proteção a eles Olhos ali naquelas janelas Virar a esquina Temos técnico Aguarda, não te espalhes para norte Para norte, não, para este, desculpa Isso, temos técnico Estou a ver Picola, escapou É recebido O barco foi down também Tom, foi a fundo Foi É recebido Bem, Marta Temos os lindos de Nalfregatos Obrigado O que é que nós vamos fazer acerca disso? Tenho visual em vocês Venham diretamente para este Informa quem está E diretamente para este Então Estou Temos menos o Picolas Arrastem o Picolas até mim Eu estou a arrastar o Picolas É recebido Multis Dá para arrastar na água Não sabia Tentem-se mover um bocado mais para norte Já tens um LZ Segura? Ou ainda não? A RZ está marcado no mapa Informa Jaguar para vir baixinho E aproximar-se de Oeste É recebido A RZ está marcado no mapa Até concluir o fato Com o teto É o comitivo Quanto a vale Eu vou mostrar o fato E aí E aí Repito aquilo aqui é uma técnica ou em dois não Eu consegui ver não tinha um arbusto à frente mas essa uma disco uma coisa assim É parece Vê tu tens os binóculos Eu já vi já vi Eu só queria marcar no mapa É que já está A seguir a quarta que está Dá logo a ver Aquilo já é da cidade Cuidado é a rede de 8 Ok Eles estão a 50 metros nós O Obrigado. Estás a pensar a fazer LZ onde? É aqui. Ok, então aquela technical vai ter de... Bye bye technical. Se não... Só se eles saltarem do helicóptero outra vez. É verdade, é verdade. Já está. Eles estão a chegar. Vocês? Não, eles estão a chegar. Qual era o gajo que os mandou abaixo? Não sei. Nós estávamos a receber tiro pesado. Mas a técnica foi embora. Era a técnica. E depois o bot foi ao fundo. Sem-nos todos. O piccolo estava down. Arrastei um bocado, mas para fazer o quê? Ok, então era a técnica. Mas nós estávamos bastante longe. É. Nós também divergimos um bocado o caminho. A gente via a aterrar naquela praia. Nós vimos vocês a saltarem do avião em cima da capital. Sim. Mas caímos todos dentro da água, menos o Nomba e o Eagles. O Eagles caiu por rota. Chapa. Já. Caiu de barriga. Eu passei a ilha de um lado para o outro. É. O Eagles vai ficar a água até connosco. O Nomba tentou, foi abatido. E as pessoas que gostaram. Ok. Ok, malta. Vamos avançar aqui. Por... Seguei. Avançar não. Temos que aguardar por... Por... Já gosto. Mantenha um plimp. Mantenha um plimp. Mantenha um plimp. Patinar. Bater as botas. É o resto. Não sei. Nós vamos voltar a ser hummus. Que é uma espécie de cocó. Hummus? Eles eram hummus? Mas já não lembrava disso. Era hummus. Acho que era hummus. Tipo a comida. Ok. Sim, sim. Nós vamos passar a ser hummus. Que é uma espécie de cocó. Exatamente. Fazem coisas como antigamente. Ok, malta. Ok, malta. Está aqui. Vamos começar a avançar sobre o rirotão. Não, agora vai com nós. Não, agora vai com nós. Está bem. Pois a gente já vem. Félix, como é que está? Espera aí. Mácarine, abati a técnica do Pico Doffin. Ok. Rufina, cima de interno. Rufina, cima de interno. Vai embora. Rádio Tower. Já está batido. 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 Aqui está batido. Está batido. Meio, mais para o lado. Lufina, para o lado. Lufina, para baixo. Lufina, por baixo. Remeta. Remeta outro. Félix, acho que eu me meto aqui. A verde. Estou a guardar aqui. Abre uma unirinha com o refino no meio. Continua por aí. Cuidado de cair com o Frank direito. Quero andar votado. O Frank direito, o Frank direito, o Mr. Juízes. É a barra malta. Parece que eu pego aqui a punta do coelho. Ok, os verdes limpam a casa de direita, azuis limpem a casa grande, vermelhos limpem as duas à frente. Passar. Eu estou aqui. Está limpa? De lá a outra. Cuidado aí com este, cuidado com este. Vem para aqui, vem para aqui. Entramos para esta porta, entramos para esta porta, é melhor. Quem está a roubar fogo? É uma technical e... Estamos a responder a technical. Estou com várias coisas. Eu também. Eu também. Está limpo. Está? Ok. Está tudo limpo. Tem uma técnica, cuidado. Tem uma técnica, cuidado. Tem uma técnica. É recebido, quatro. O que é que me deixaste sozinho, cara? Eu não deixei ninguém sozinho Deixaste-me lá atrás Não está mais com o Henry O Henry é médico O Henry tem que se mexer Atenção ao... Atenção ao Flanquesta Olha mais... É este A vi todos juntinhos não É... O que é que foi isto? É aqui, eles estão a disparar lá de cima Queres ver aqui ver esta saída? O Henry Como é que você gosta de ter que ver O Henry Não está fasto Sim E Esse É É Tá vendo tecnic? Manager. Tá vendo uma tecnic, mas espera se tá aí... glitchada em um sitio qualquer. Ah, ela tá presa, mas ela vai... o camamento vai a desprender. Ok. Ui, ui. Já viste? Não vi uma infantaria, mas... o gajo vazou. Félix. Acho que... Um minuto a dois. Como é que isso dá? Houve a atirro de norte. Uma técnica ela desabilitada. Ok, vermelhos e azuis, dê-me cobertura. Vou avançar para esta casa que eroga-se a saída do complexo. Legal, tá afirmativo. Só no segundo andar da casa grande branca, houve. Nós vamos continuar aqui avançar para R. R. Pedro. João Pedro. Aonde é que tá o contato? Nitoralizado? Informe. Naturalizado. O resto tá... Norte, barra resto. Porque temos as duas zonas agora. Ah, o... já agora Miguel, o Felix e os verdes foram para ali. Ok. Só para saberes. Estão aqui atrás desta casa, à nossa frente. Ok, ok. Ok. Caso eles venham aí desta esquina, tu não... Não lhes mandes uma chumbada. Picos, à escuta. À escuta. Tem visual num BTR este... nordeste da bomba de gasolina. Vou marcar no ar. É recebido, tens a ter contigo, certo? Afirmativo, só lhe vejo parte de cima. Estou a 100 metros da vossa posição. É recebido, tenta mudar de local para o abater. Estou a 100 metros da vossa posição, a norte. Ele ainda está... ainda não está agressivo. A norte temos frente. Ok, nós vamos continuar aqui a avançar para este e depois viramos para norte. Ah, ok, és tu, Eagle. Já vi que estás a norte, ok. Ok, lipei uns com desgaste à vóli. É recebido, a gente está mesmo dentro do complexo da Rei de Octava. Eu adoro cobertura, podes ver. Estava aqui. Ok, eu avistei um blindado. Só lhe vejo a quercinha. Ui, o que eu andei para aqui chegar? Ui, imagino. Eu vim de longe. O que é que aconteceu? Estava muito longe. Só abri o paraquedas. Não abriste? Ou quiseste abrir mesmo ao pé do chão? Não. Onde dei para mim já era até a tarde. Estavas a tentar bater o teu recorde pessoal. Não. Não, não, não foi, não. Estava quase a tentar... Caí muito tão em cima da cidade. Estava a tentar chegar. Carguei. Estava sempre a agarrar no W. Ah, e não olhaste para a altitude. Eu abati um... Talvez uns cinco gajos que estavam aqui nesta estrada aqui para que vá para este. Já foi? Yep. Estava ali um... Os reinos estão diretamente a este. É recebido. Vamos avançar só para o Bantiga Zorina aqui à frente. Vermelhos à frente, azuis atrás. Vendo-os no meio. Vamos. Aguarda aí o Eagle... Para Marga... Azuis vão fechar com ele... Ok. Esse é a Marcos. Para o refino. Para o cabalho. Pessoal para o cabalho passar. Certo? Pessoal para os caras Carvalho, se eu digo para ver, é para ver-os. A gente é o jogador que está com o botão. Eu estava a ver, eu também era difícil. Vamos botar diretamente um bocadinho a norte. Ok. Então temos que ir aí de frente. É, os jogadores estão a bater contatos. Contato, frente. Abre-me para a direita, abre-me para a direita. Carrega. O que está o gacho? Já bati um. Vamos recuar, malta. Malta, vamos recuar. Carvalho. Carvalho, interrogo. A zona do Zapado mistura-se com a de Rei do Tower. Como é que queres fazer? Porque vou me voar aqui à Haine. Alguém à escuta não dois erros rinços? À escuta. É capaz de haver malta desapado na zona da Radio Tower. Ok. É que isto mistura-se um com o outro. Da onde vai? É os pavores. A Radio Tower ainda não é nossa. Não disparem que estejam as cabeças entre os outros. É recebido. Vamos dar aqui uma voltinha na zona da Radio Tower e ver se encontramos algum contacto. Já pode atirar a Supressor. De onde está? Um ponto de vista de jogar. Está tudo boa e difícil de jogar. Não está mais difícil de jogar em uma área de Splend. Não está mais difícil ainda. Deve entrar para o choro. Miguel. Oh, Rufino, não perca a cabina, amigo. Já ouvi-te, Rufino? Sim, sim. Ponte-a. Ouvi a parte de cima? O Rádio desconfigurou. Estamos a recuar até à Rádio Tower para ver se encontramos os contactos perdidos. Estamos no perímetro. É recebido, eu estou a fazer uma vistoria à zona. O meu rádio desconfigurou ao fim. Estava no canal 6. Nós limpámos a parte da praia toda e não vimos ninguém. Limpaste a zona dos cilos. Aguarda aí. Sim, é lá onde eu estou agora. Estou a passar o recuardo. Estava aí. Não entendi. Estava aqui por um avião. Estava em Maínguez. Estava em Maínguez. Estava aqui em Maínguez. Estava em Maínguez. Ao menos, não avança assim, sozinho. Estas zonas já foi rempli pelos lenços. Quem é morto vamos avançar para Norte, chegando às bombas chegamos à esquerda. O armelho está-me um adianteiro O armelho está-me um adianteiro O armelho está-me um arreta-guardo Eu vou no meio comédico Estou a ver combatentes este É recebido por agora a ignoração do zapato Está ouvido? Está aí para aqui Henrique comigo Ok Morta não avancem muito para oeste A gente vai começar a virar para oeste Eu e o Henrique cobrimos este Para vocês avançarem para oeste Se eu vou ter que dar respawn já volto É recebido Para avançar? Para oeste Está afirmativo para oeste Ok Azuis para oeste Whisky R Olha que jogo O picor hoje tem que dar RF O picor hoje tem que dar RF Azuis chega para oeste Vermelhos também Whisky Veja Reste Vem aqui A gente vai te dar Vamos lá para a chuva Vamos lá para esta pedra Orto E depois continua para o Oeste, oh Igor. E não avances mais para Norte. Eu não estou a perceber já. Estou lá a cima para limpar. Olha, não estou a perceber, fica nesta rocha. Rufino, é para limpar essas casitas aí do lado do lado. A gente está a ver a zona da rede Ottawa toda à procura de contactos. O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Miguel, Miguel, Miguel. Onde está? Onde está? Tem que ser a questão. Tem que ser o BTR. É possível o BTR. BTR ou MBT? Quanto, Igor? Sai de perto de mim. Eagles, vai vim para essa zona aí. Essa zona para o Oeste. Contactos a Nordeste. Contactos a Nordeste. MBT a 100 metros. MBT a 100 metros aeste. O que é que é que está aqui? O que é que está aqui? O Fino está de trás, Miguel. Estão ao BAT. Lá em cima, no edifício da construção. Mendes, Nomba. Tem-me na hotel. É lá em cima. Nomba. Estás bem? Mendes. Técnica lá a Nordeste. Ignora a técnica. A tua prioridade é o MBT. O que é que está lá em cima? Vá lá em cima de Portugal. Pega nele e traz-te. Não, não? O que é que é que é que é que é que é?! Vamos ver. Iná sumou que toda a cabeça de cobre, espera-me. Tá? Tá bom. Já está avanzado. Miguel, anda aqui para o outro lado do muro. Pega nele! Pega nele e traz cá para baixo. Anda para aqui, Miguel, Miguel. Anda para aqui. Pega aqui. Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Caio. Carrega ele, manda um... Será que vou mandar outro? Oh, Henrique pode vir aqui, ó. Ainda está a mexer, ainda está a mexer. Miguel down, Rufino agarra no AT. Ele não consegue. Tiraste? Rufino atravessa o muro, ele está à direita. Está à direita não, desculpa, está à esquerda. Rufino. Rufino. Estou aqui atrás, levanta o Miguel. Ah, recebi-te. Como é que está o... Eu já o estabilizei, mas eu não consigo levantar. Tenho visual para fazer a smoke. Mantém-me preparado com o AT. Não sei. Ele está no momento do Rado 9. Ok, temos muita infanteria à via do Nordeste. Donde o Eutong também veio. Eu vou dar 100. Ah, que foi isso? Queres que eu suba aqui a isto a cima? Temos de ver outro ângulo. Depois deixo contigo. Temos de ver outro ângulo. Cuidado com o Félix. Estava ali uma infanteria. Félix, estás à escuta? Estou à escuta. Nordeste existe o MBT. É afirmativo. Já te esperámos uma vez contra ele. Afinal foi isso que ouviu. As duas cabeceiras de fora da escutilha. Ok. O Ace mandou outro. Mas está down e ele ainda não foi abaixo. É R. O refino foi mandado outro. O gajo ainda não está down. Está aqui manjap. Espera aí. Nem se esquece que é triste. Deixam aqui o Miguel assim. F***. Será que mandei smoke? F***. 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 Foi bem mandada mas. F*** um bocado o AT. F*** pelo Pai, F***. Tinha-nos ali um meme. E estava a ser terraso então. Está aí, está aí a frente? Será que eu consigo disparar para ele sem f*****. Eu acho que vou f*****. Daí de onde está vai-se fazer. E aí eu tenho grande visão para ele. Fogo, 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 eu devo ir de tudo de cura. Espera aí. Não, 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 não vai lá para cima não, lá para cima não. Então vá. Olha daqui, daqui daqui não dá? De onde daqui? Aqui acho que já não tem ângulo. Fato, espalha daí, eu pus-te para baixo, para bem aí. Desce o herói. Eu tenho o fato, isto não, também, para queimaduras não dá. Se quiseres ser o herói, estás à vantagem. Tenho quase certeza que aquilo já está todo explodido. Queres que eu tenho distância? Não, é perto. Não, fogo, fogo, fogo. Vou disparar em 3, 2, 1. Ah, tem 3, 2, 1. Fogo, fogo, fogo. Olha, não fiquei assim tão mal. MBT destruído. É recebido. Bom trabalho. Refina daqui a baixo. Fala, é pessoal, está tudo aqui no monte. Príncipe. Fala, é pessoal, está tudo aqui no monte. As épis são fornecidas para o Ok Tere Seguros, moleque. Quem é que levou um tiro aí? Não foi um tiro. Não, não, não. Alguém acabou de gritar. Eu acho que fui de... É o... Não, não, não. É o Refino que está com dor. É o Refino que está com dor. Ele disparou até a parede atrás. Mas... Mas achei um bom... Mas achei um grande ativo. Velho, já tinha um lado... Caído 3... Ou 2... Ou quê? Se não explodisse agora... Já estou, não estou. Estou. Estou a... Muito grande. Não, não. A Picora já percorri... Aqui... Desde... Aqui para norte. E não há contactos nenhum... Na zona da rei da torre. Ignora... Continua para dentro da cidade. É, Refino. Ok. Vermelhos e azuis. Vocês vão avançar para este. Eu e o Henry... Damos com o botulho... Aqui da casa em construção. Agora dois. Bora e Henry. Comigo. Aqui em Mendes. Estou pronto. Estou a pé da opção. Segue, segue. Mas temos mais contactos... No armazão. Legal. Depois tenho de dar uma... Uma munição de atriz. Porque acho que são muitas nomes. Espera aí. Tenho de mudar depois. Ora... Não. Não. É civil. Não. 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 É civil. Não. Não. Deixe-me a fórmula. Tudo aqui é mais sagrado. Não. Só dei uma. E dá 5 épis. Dei... 2 épis. Dá mais 3. Dá mais 1. Dá mais 1. 2 épis. Já ficamos aqui. Está a vir muita gente. Ah ficamos aqui? Ok. Estão. 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 Vamos tirar o silenciador. Oh. Quem é que caiu? O Eagles? Caiu-se calhar? Ok. Eu cubro aqui o norte. Estão. Espera aí. Estão manhosos. Rufino. Miguel. Queres que a gente não está para aí? Avança aqui pela direita. É a minha direita. Para a casa à frente. Ok. Vai. Não. Deixa o Miguel. Está aí. Está a vir. Está avançando para a água. É isso aí. Não. 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 É isso aí. São eles a gente ir lá atrás. Não, não. Os eagrestes. O que não está? Não. Vem, podes? Cuidado com o seu. Vem, mantente agora com os azuis. Bom tiro. Vem, enfim, mantente agora com os azuis. Prazer, Lufino. Quero encostou de disparar pelas paredes, foda-se. Quero encostou de disparar pelas paredes, foda-se. Quero encostou de disparar pelas paredes, foda-se. Vamos manter aqui pelas tuas costas. É, recebido. Oh, não, não. Veste a minha barriga, foda-se. Eu estou a puxar o foda-se. Sou um bocado cego, foda-se. Ok. Que este tango está vindo. Oh, errei. Nunca passa a minha frente, não. Hein? Temos o quê? Temos o quê? Temos aqui um... Fender, então. Eu estou... ... na esquerda, não é. Ué... Para trás, para trás. Mensagem para trás também, guardo-me as esquinas deste paredes. Ah, eu perco. Acerto. Está além, nos atraviesados. Eu acho que vai na esquina que não tem mais a praia Câmera má É o Ano, desculpa, vai na esquina Eu vou-te apontar por aí É o Leonor E aí E aí Naquela 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 Mas só consegue ver daqui Mata no resto de chão Mata no resto de chão Mata no resto de chão ali Calma, calma Calma, calma Só vi uma coisa aí, a vira Só vi uma coisa aí, a vira Ai, ia cair de me dar praia, quer dizer lá Ai, ia cair de me dar praia, quer dizer lá Pô, relou Pô 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 Me solto por ali ao pé da janela Mandar-me a granada lá É isso A mandem granadas para um 6,5 Nao meio neste carnaval Panam a escravação Jorge Quem este kanjón vai lá que não vai E eles Para, homem, para! Para este, para este move E dá a volta para o Oeste, vai mesmo Dá a volta para o Oeste, Igor F Vocês também passam? Não, não, não Não, não, não Eu, até morxi Agora que estou esperando Estão ainda Estão ainda Estão ainda Para um mau bagáculo, difícil.. Estamos baixos! Agora está o gueto! Estamos baixos.. Guarda! Não erro! Está ali mesmo se mata! Rofi não aguento esta zona! Vou passar com o gober.. Tira as costas. 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 É, recebido. Não viu gás, mas pareceu que vinha dali. Só, olha. Então recule até a minha posição. Em princípio já lá batemos. Mas pode vir lá mais gás de lá. Recule até a minha posição. Volta para. Aqui ele estava. A sul estava à direita daquela escola. Félix Wiggles está a precisar de sangue. Já está aí o R. Eu estava desconfiado que vinha dali qualquer coisa. Bem, vamos recule. Só estava a cobrir aquele setor lá em baixo. Não, era muito aberto. Estamos muito abertos aqui. Bora até com o Félix. Foram para o oeste? Negativo. Só olhares para o teu Noroeste. Ah, está limpo. Está ali à frente. Eu estava a ver que vinha dali um gajo. Félix, está à escuta? Está à escuta. Como é que estás em termos de munição e material médico? Henrique, como é que estás em material médico? Eu estou bem. Quatro de cinco. Nada. Ah, eu se calhar... O teu médico ainda tem algum pack? Tens packs? Três de três. Afirmo ativo. Afirmo ativo. Afirmo ativo. Nomba, estás bem? Eu preciso de um. O equipamento tem o braço partido. Já recebi na barra do Mike. Nomba. Estou para baixo. Olha, meti-te um missile, amigo. Obrigado. Ok, o meu médico vai ter contigo para ir buscar o pack. Oh, o Henry, vai até lá atrás com eles. Fica agora com eles. Acho que o Nomba está a dar. Nesta casa há um gajo. Tenho um não me matado, não vou puxar. É recebido, é negativo. Puxar. É recebido, é negativo. Puxar. É recebido, puxar. 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 Mas matou o gajo. Mas matou o gajo, é isso mesmo que fiz? Eu puxei, eu... Ou eu ou ele. Ok. Não põe, não põe, não põe, não põe, não põe. Acho que estou up. Como é que ainda me estás a agarrar? Mas é. Já estou a pôr os tampões. Tem que continuar puxo por aqui. Estão vitsu, é o que eu acho. Este gajo. Bem, bora, bora, bora. Oh foda-se. Não, bora, estou bem. Agachem-se, janelas. É, é porque eu estava bem agachado. A andar lá dentro é o gajo. Dois. Bem. Estou cá fora. Por que é que não é? Estes chão limpo? Três tipos. Três tipos no palho e está a frente. Estou a subir? O imoro está limpo. Queres arriscar ir ao terraço? É, para roubar uma saia. Estou cá fora. Só para ver se uma espetadinha não está ganhando o universo. É, por onde? Está tudo bem aí, R? Está lá sem. É afirmativo, soltá o doutor, não matá-lo. Já estou. A frente, passa para a que é a porta. A frente ou... A norte? Está aqui. Está a ouvir uma técnica. Estes prédios de maromboé... Vou abrandar um bocadinho. Esta não é técnica. Está abogada. Para a esquerda. Não sei. Estes prédios de maromboé ali para armadilas. Eu vi que você não escuta. Está lá escuta. É... Agora é só limpar a zona este. Aqui a zona norte, também já está a limpar. É recebido. Já estou a fazer o avanço com mais dois homens para a zona este. É recebido. Azuis e Verde... E Henrique, quando estiver limpo, comecei a avançar peste. Enfim. No ar. No ar! Está Lincaste! Está refuído? Yes! No ar! Friendlies a Norte da nossa posição É Miguel, Rui, pegou-nos É, Rui, o Nomba já está Passa O Nomba ainda falta entrar Passa, Miguel, passa, Miguel É, recebido Ah, isto é o elevador É, ok Caralho, já estou todo sem Stamina Faz CTRL-C, pês mais 2h Vou lá à frente Vai, vai, podes passar Claro, vou à direita Ok, está limpa Está limpa Vai já o outro Que eu estou a matar É que ele está de escuta Já está de pé E o gajo que me matou A mim e a ti Eu o matei enquanto morri Segue para este Para a estrada Nós estamos um bocadinho mais tarde Ele está atrás de nós Está a correr Ah, ok Vamos para a direita Está limpo Direita 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 Está aqui, lá de fora Obrigado Tem que ir lá de fora Estamos a ir lá de fora Estamos a ir lá de fora Estamos a ir lá de fora É o Igor É o Igor Está a disparar para mim Permateve Estamos aqui a olhar para a sul Vamos refugiar inimiga Ainda falta um andar Direita E aí, Miguel, temos um contacto solto. Ok. Está a bater? Acho que sim, vou lhe dar só mais. Atenção, tire do outro caso a norte. Pegar com a janela. Cai embora, refino e... Miguel. Vem. Vem, Henry, continua com os azuis. Vão mexer? Ou queres que a gente acabe de limpar isto? Ou vai para baixo? Essa casa ainda não está limpa? Sabes quantos andas é que isto vem. Está limpo. Para a direita. Ok, desce. Deve-se isto, não deve ter ninguém. Não bem menos, chegam para outra casa aqui, a norte. Sim, estás com medo? Era. Era mais que quanto, mas um ou dois... Não vai para mim. Não vai, mas não tem ninguém. Não. Preciso-me tapar. Preciso-me tapar, estás de feliz? É. Ainda é dar pecado. Ok, eu guardo. Henry, preciso de ir aqui na minha posição. Quando houver aí tempo, o Henry precisa noquecer. Ah, bora. Caralho, este prédio parece que nunca acaba, meu. Estás caindo em baixo? Já estou caindo em baixo. Mentos, tomba, tomba. Ah, o Ferro, você não é caindo em baixo? Sim, sim. Ah, já te vi. Estás aqui, não? Estou limpa a outra casa. Já está limpo? Já foi. Em cima é que este é o maior. Passem para a próxima. Miguel, anda comigo. Quino. Fica com o Henry, passei só todo. Arriba a biminhos. Eu acho que estas escadas não tem ninguém. Tem, tem. Estás lá para ter um gás cadáver. Tem. Estás lá para ter um gás cadáver. Ok. Posso ir? Ok. Posso ir? Eu acho que fico cá fora. A minha gás lá passou. Pois é. Eu bati um ali, lá de cima, quando estava em cima lá do prédio, eu bati um dentro daquela casa. Fala, se manda? Fala de chão? No pátio. Sim. Deve ter alguém que está lá a entrada. Acho que tem ainda apentada na cama atrás dele. Eu acho que ainda há gás ali para o porto. Retira, é. Carregar. Obrigado, refino. Ok? Não me mataste, ok? Sim, sim. Estou cá, mas? Depende, vamos, vou descer. Ok, vou acertar 16. 17. 17. 19. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. E aí é de sul, vou desparovar para cima eu acho. É das dockers. Não diga, vos arregrupo connosco que vamos avançar sobre as dockers. Ok, tá bem, vamos de 7. Eu vou ficar tonto a descer esta merda. Para onde agora? Passou, para o porto. Queres ir mais assim por este que eles estavam vivo dali? O Eagle vai para um lado, a gente vai para o outro. É, arregrupo connosco. É para o outro lado, para o outro lado. Não, não, o Eagle vai para esta estrada, vou para o resto. Ah ok. Vamos fazer pinça neles. Isso é difícil. Olha bem ai em cima. Ai 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 ai, são viados. Não, corta-se aqui este muro da... Felix, está a escuta? Estou lá direito, lá direito. Este lado da cidade também já parece estar limpo, vamos passar agora para a zona sul. É para onde eu estou a avançar também. É a subir? Fiz. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Calix, nós estamos no vosso este. Não preciso de um médico, tenho um medicão. No prédio sul, no prédio sul. No prédio sul. Encantado. Ah, pois, não sei. Z, é só pedires, caralho, que a gente apareça. 5 segundos. Caralho. Quando pedir ajuda, quero que seja assim, caralho. É só tratar. É só tratar. Não vejo abatidos aqui nas minhas costas, portanto. É, eu vou atuar com as duas caixas. O volante que é, vou dar, passou. Duas. Não, 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 não. As duas caixas. As duas caixas. Ah, mas. Só cobertura, até o volante. Vamos seguir, vamos seguir e limpar, limpar o... É. Precisa alguma ajuda? Aqui não. Morfine precisa só de sangue para levantar. Aí estou a dar CPR. 2 morfine, 2 S. Então, troca... Ah, vou dar aqui sangue ao... Só dar sangue. Ah, o Henry já acordou. É, no mesmo tempo. É que está quase à coração. 3 segundos. 5 segundos. Isto acho que foi o apoio mais rápido da história da arma-luza, caralho. Fiquei 5 segundos para aí. Foi pedido e a gente tudo a ver. Vocês, praticamente, estavam atrás... Ok, está cozido. Apareceram dois marmães daqui à esquerda. Ok. Eu tenho um CPR que ele agora acorda. É. Pronto. Vamos seguir. Ok. O RZ aqui. Já está tudo. Já está tudo. Apoiado. Agora vou continuar. 10, 4, 4, 4, 2, 2. Isto é assim já. Uma. Olha. Olha. Olha a linguagem. Estás aonde? Estás aonde? Paro de fazer um CPR. E aí, Gerson. Como é que está a tua base? Estamos a limpar... Está a 50%. Estás a ter EPIs. Vou acordar. Com essas EPIs todas... Sabe que depois vou precisar de votar. A antigo vota que é a gasolina? 98 ou 95? Epá. Acho que é a mais. Salvo erro. Fino. É. Avisa ao médico depois. Guarda lá, caralho. Estou sem entrar. Não sei. Estou ainda se sentindo. Estou sem entrar. Estou sem entrar. Estou sem entrar. Capturamos o vídeo da arma. Era naquele... Era naquele armazém. Era naquele armazém. Era naquele armazém aqui em base. E capturamos a pata. Isto é. É. Pois não. Foi a doer. E eu matei aqui uns gajos E o Nombarim para o 25 Onyx O Tiranar entrou Félix, vamos fazer aqui rendezvous Na zona de armas em vermelho Félix, recorre também Félix, recorre também Félix, recorre também Faz rendezvous Um armas em vermelho Félix, recorre também Temos de recorrer Eu sou birra Falta de sede Mas é piso Ele vai acordar Ele vai sofrer um ataque Cardíaco Isto é tão bom, com eles num reclamo E nem vozes, hein? Nem nada Três Dois Caralho meu coração! Bora morto! O que é que me deram não? Olha para o chão, deram-te 10 euros. Pelo menos. O meu gajo está a ter um ataque de ansiedade. Estes gajos aqui passando do nada. Ah, fezes que me fuderam cois. O que é? Olha já passou, eles já se acalmam. Está limpo, não é? Já. Está bom. Ah, diria que foi a missão com sucesso. Está melhor hoje, depois não virem para ir. Deixas treinar a malta do paraquedas. O paraquedas, é a segunda-feira? Não, o paraquedas. O paraquedas foi que não saltávamos no sítio certo. É. Ah, pois mas aí... O plano estava feito. Agora o problema foi o nosso condutor. Eu quando saí do paraquedas, eu fui expedido... Vai até... É, não sabe o que? Eu acho que o problema foi... Foi ser de helicóptero. Tu aterraste. Já para... Não, não, não. O Eagles aterrou logo. O Eagles foi tipo o primeiro a chegar ao chão. Eles aterraram... Eles saltaram a norte. Da cidade. Eleicóptero ia muito depressa. Foi culpa minha. Portanto, já era... O Nomba saltou... Mas o... O Nomba saltou e depois aterrou... Conseguiu aterrar logo. O que me dejas ter feito o Nomba... Era de teres ficado ali quietinho. Tu continuaste a avançar numa zona de inimigos. A procura do que? De falecer. Do Felix. Eu caí aqui. Eu caí aqui. Eu caí aqui. Eu caí aqui. Veio. Veio lá. Eu quando cheguei à Vale. Eles assim. Olha, o Eagles já foi a pé. Eu... Espera aí. Como assim? Eu fui para o Charlie e fui a pé. Eu... De vós. Porque eu digo só. É verdade. É verdade. Faz parte. Por essa altura. Fui apanhado. Estava na água. Tomei um balado. Já aguarde. Já aguarde. Aqui. Gato Bravo. Estava... Estava... Estava a ter. É necessário o transporte d'Eli. Para... Para a POVA. Ali na ponta da DOCA. Está ali um MBT? Vamos ao outro lado. Se calhar não é? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, desmarquei uma... O meu LZ. Está ali na... Um HQ. Um HQ azul. Se pudeste. Então, mas aqui está bom. Ele não nos vê. Não está nada. Aqui não está bom. É o meu LZ mesmo aqui na DOCA, caralho. Então, bota lá a ver se ele não vai com o caralho. É o Riven. O Riven vai até ali a 8Q e volta para o LZ. Tu não sejas mal. Tu não sejas mal. Então vá. Marca lá aqui LZ, caralho. O homem não sejas mal. E o Marques? Não tenho medo nenhum. Vou já marcar. O meu ator nao da ilha. Já a hoje de agora. Daqui a trás da ilha. Que que é que vem? Ele está marcado. Ele está marcado. Ele está marcado. Ele está marcado. Obrigado.